Olá, galerinha do canal da Cleo! Vamos embora com novidades agora, com a fruta bem conhecida aí, não sei se todo mundo conhece, mas o cupuaçu, olha para vocês verem como é bonito, bem cheiroso também, bem, olha o tamanho desses, vou vir mostrando para vocês o pé dele, aonde é que tem o pé dele. Bora lá, bora ver ali, está aqui no meio do pé de, misturado no pé de cacau, que parece pé de cacau, mesmo que ele é o pé de cacau. Olha, vou ver se acho de algumas cabaças aqui para estar mostrando para vocês, aqui embaixo, tem um pequenininho aqui, esse que é cacau, o pé de cupuaçu, deixa eu caçar ele aqui, qual é ele, porque parece cacau. Esse aqui é cacau, a folha do cacau é diferente, está vendo? É comprida. A Deve também é, mas a Deve é mais lisa. E aqui, olha, ele é baixinho, tem vários pés, eu vou mostrar só esse aqui, olha, a folha dele. Olha, parece cacau também, mas é mais lisa, olha, comparar com... Olha, esse aqui é um pé de cacau, e está do lado aqui, olha, comparar com a folha dele, olha, é quase igual, mas é meio diferente. Olha, ela é meio acamoçada, está vendo? Olha, vou tomar um pouquinho de longe. Olha aí para vocês verem, o pézinho dele. Esse aqui não tem nada, mas lá no cacau, lá embaixo, tem. Eu vim para mostrar esse daqui para vocês, que está aqui na torta, que eu quero ver se acha alguma, não tem nenhuma fruta aqui para mostrar para vocês. Mas é ele mesmo, o pé de cupuaçu, olha, a diferença aí, olha, a folha dele. A do cacau é diferente, olha. Está vendo? Mas acho que é tudo da mesma família, cacau e cupuaçu só pode. Esse aqui é baixinho, mas tem que ter uma fruta aí, ó, tem um pé de um dedo. Ah, olha ali, ó, tem, está vendo? Está bem alto, ele, não sei se vocês vão dar para ver, ó, vou puxar o zoom para vocês verem. Não dá para ver, não, mas tem um ali, assim, ó. Ó, bem aqui, assim, ó. Vou mostrar para vocês verem, parar, sei lá. Está vendo? Bem alto mesmo, e umas cabassunas lá em cima que tem. É porque não dá muito para vocês verem. Não dá não, não dá para ver não, mas eu vou botar aqui, ó, olha aí, ó. Ó, ele está no meio do cacau aqui, ó. Esse pézão que eu estou mostrando para vocês lá em cima. Está vendo? Bem que tem uma cabacinha. Olha, ele está amarrado aí, o pé de cacau, ó. Aí. Parece pé de cacau, né? Vem aqui, ó. Aí, aí, aí. Aí, outra cabaça aqui, ó. Está vendo? Tem outra aqui na ponta também. Vem aqui no meio, ó. Olha ele, ó. Ah, gente, achei aqui, ó. Olha que um aqui. Achei para vocês verem. Dois. Ó. Está vendo? Olha, ó. Três. Um lá, outro cá. Está bem carregado mesmo. Por dentro tem bastante, ó. Olha a altura dele. Está vendo? E parece pé de cacau, né? É isso aí, ó. Olha o pé de cacau está acabando ali. Meu marido foi e amarrou o pé de cacau nele. Olha a cabaça lá, ó. Do poço. Aqui, ó. É isso, galerinha. Eu vou mostrar para vocês agora eu cortando, tá bom? E agora eu vim aqui mostrar para vocês ele quebrado. Você quebra com um martelo ou bate no chão, tanto faz. Olha como ele está bonito. Poupudo. Olha o tamanho do caroço. Está vendo? Ó. Porque a cabaça fica como é grossa. Está vendo? Aí você tira os caroços. Que é a polpa, né? Na hora de cortar tem que tirar esses talozinhos. Está vendo? Isso aqui, ó. É porque está já bem madurinho. Eu gosto de cortar quando está assim, mais durinho um pouquinho. E o cheiro? Para quem gosta, então. Ai, um... Um moço disso aqui. Eu vendo as polpa mais para minhas clientes fazer moço e recheio de bolo. É muito gostoso, viu? O recheio disso aqui, então, de bolo. Então, o que nós vamos precisar? A tesoura, né? Está aqui. E um par de luva, né? Porque vai pegar na polpa, né? Vai cortar tudo. Segura a tesoura com uma e pegar na polpa com a outra, né? Tem que ser tudo, ó. Tudo higienizado, né? Então, vamos lá. Agora eu vou botar na bacia para vocês verem. E depois cortar o caroço por caroço. E, pessoal, vou mostrar para vocês, ó. Como é que eu tiro. Já botei minhas uvas, né? Os caroço aqui, ó. Você vai tirar. Você tira aqui, ó. E, ó. Igual um cacau mesmo. Ó esse como está bonito o popudo, ó. Ó, ué. Ó, um caroção. Tira bastante na hora de cortar. Bonito, né, gente? Eita, a natureza de Deus é perfeito, né? Então, é isso, pessoal. Agora eu vou mostrar para vocês cortando. Aí, pessoal. Agora cortando, ó. Ó o carocinho que é. Dá um pouco de trabalho, mas... Sai a polpa natural, né? Sai a polpinha bem... Sabrosa. Cremosa aí, ó. Então, é isso. Depois eu vou vir mostrando para vocês. Ensacadinho. Todos cortadinho. E todos embaladinho, tá? Para vocês verem. Valeu. E deixa aí nos comentários... Se gostaram ou não de conhecer a fruta cupuaçu. Tá bom? E não esquece de deixar aquele super like, tá? Valeu. Aqui a polpa. Para cortar. Aqui pesadinho. Eu vendo de 600. Aí passa uns quilos a mais, né? Todo ensacadinho. E aqui congeladinho. Congelador todo cheio dele. Cupuaçu. Então, é isso, galera. Fruta cupuaçu. Antes de mostrar os meus caros. Você будет o topão... Agora, é e aí... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.